Deixe aqui tua oferta sobre o altar Vai primeiro abraçar o teu irmão E depois poderás apresentar Ao teu Deus o louvor de teu perdão Somos, Senhor, o teu povo Hóstias também neste altar Vidas que agora se alegram De sempre mais perdoar Oferidas sem paz não tem valor Sem amor tu não podes ter a paz Se porém sepultares teu rancor Meu perdão, Redentor, também terás Somos, Senhor, o teu povo Hóstias também neste altar Vidas que agora se alegram De sempre mais perdoar Abre, pois, ao irmão teu coração Busca aqui o teu Deus sempre imitar Mãos abertas na cruz tu vez então Para sempre acolher e perdoar Somos, Senhor, o teu povo Hóstias também neste altar Vidas que agora se alegram Que sempre mais perdoar Que sempre mais perdoar Que sempre mais perdoa Que sempre mais perdoa Que sempre mais perdoa